Hoje é dia de churrasco! Hoje é dia de churrasco e eu já tô começando aqui os preparativos, ó, o alho tá descascadinho, eu vou terminar. Meu Deus do céu, a receita da Aranha aqui é a vencedora, é sucesso em todo churrasco. Sempre líder, sempre líder. O pessoal come, pessoal, isso aqui é melhor do que picanha. Eu já deixei ela emmarinando aqui um pouquinho no tempero, coloquei a maionese agora, só pra dar mais uma mexidinha, né, o sal já tá aí. Dentro, já tá penetrando, e eu vou preparar um arroz também. Nai, revela um segredo pra nós aí, o que é esse franguinho aí que você faz? Eu faço o franguinho com um pouquinho de limão, sal, chimichurri, lemon pepper, um pouquinho de maionese e uma colherzinha de ketchup, só pra ele ficar com essa crostinha, assim, ó. Nossa, e aí depois você deixa pra quanto tempo essa emmarinando? Quanto mais tempo você deixar, melhor. Se você conseguir fazer a noite, assim, de um dia pro outro, melhor ainda. Mas aqui eu acho que já, eu já deixei ele no tempero de mais ou menos umas duas horas, pelo horário que eu cheguei, agora eu só misturei um pouco a maionese. Sensacional. Você ama, né, amor? Eu amo. Tanto na churrasqueira, quanto na hard fried. Então, mas você vai deixando um pouquinho, não vai? Eu vou deixar ele aqui. Monta pro pessoal agora como é que você faz pra acender a churrasqueira de uma maneira bem fácil, que nunca mais a gente passou raiva aqui em casa. Tem que tomar cedo. Vou conhecer aqui que vocês já vão conhecer na nossa casa, pessoal. Olha aqui, ó. Tem a dispensa. Tem a dispensa. Tá uma bagunça. Tá, mas esse tá bom. Vou pegar aqui. O que você precisa? Olha lá. Você tá vendo o álcool? Álcool? Na minha cara. Aqui, ó. Aí, pronto. Se você não tiver o álcool líquido, você pode usar também o álcool em gel, não tem problema. Certo. Deixa eu pegar açúcar aqui atrás de você. Lá lá, tô te seguindo. É que a gente acende a churrasqueira, pessoal, com açúcar. Com açúcar. Vocês já viram essa dica? Ó, filho 1, filho folgado 2. Olha aí, ó, pessoal, aqui. Olha aí o canal da TV Dá pra ver aqui os nossos vídeos aqui, o vídeo da Nay. Tem vídeo do Henrique, tem vídeo da Nay em Portugal. Tem muita coisa aqui do celular lá. Aqui é o nosso ex-estúdio, né? A gente gravava bastantes vídeos aqui, mas hoje em dia a gente separou. Mas quando a gente quer gravar aqui também dá agora, né? A gente também grava, a gente também tem essa opção. Aqui é a parte da sacada da nossa casa, né? Só que hoje nós gravamos no estúdio. Aqui próximo, pra quem não sabe, né? O estúdio fica aqui perto. E aqui... E aí, gente, foi tão lindo? Tá lindo, né? Hoje tá bom pro churrasco aí, ó. E bom pro churrasco aí, ó. Que eu acho que vai rolar daqui a pouco. Certo. Vou pegar o carvão, porque aqui, gente, é a mulher que acende churrasqueira. Ah, é que a Nay faz tudo, ó lá. Ela é mestre... Mas vai porque gosta também. Gosta? É, ela vai fazer o fumaça, churrasqueira pra conta da churrasqueira. Colocou aqui. Coloquei o carvão. Já ligou o negócio aqui? Agora ligou. Tem que ligar lá na porcaria pra... Se não enche de fumaça em casa, pessoal. Tem que ligar aqui a ventoinha do negócio aqui. E agora? Vou pegar um copo descartável? Esse é os copos de plástico normal, pessoal. Vocês vão ver tudo ao vivo. É uma live isso aqui. É uma live. Vai acontecendo tudo sem parar. Exatamente. Tesourinha. Tesourinha. Meu irmão hoje abandonou a gente, né, amor? É, ele foi... Tem compromisso, então hoje o almoço... Quem sabe ele não aparece aí, mas ele tem um compromisso agora. É. Minha mãe tá chegando também. O que é isso? É açúcar, né? É difícil pra abrir. Eita, quer ajuda aí? Eita, molhar aí, mostrando que sabe abrir pote, hein? Coloco o açúcar. Colocando o açúcar. Metade do balcão, metade do pote. Colocando o açúcar, exatamente. É porque aqui, normalmente, fica sem talher, né? Mas hoje tem. Ó, pouquinho de açúcar. Isso aqui é uma colher de sobremesa, amor? Isso. Não é uma colher de café, não, gente. Então não foi muito açúcar, é uma colher de sopa. É. Mas é de sobremesa também, né? É, só de sobremesa. A de sopa é maior. Mas tudo bem, é meio copinho de açúcar aqui, ó. Certo? É. Só pra vocês entenderem que não é muito açúcar. Porque visualmente vai parecer que é, mas não é, ó. A gente coloca o álcool. Esse é o álcool lá. A pedro brilho. Açúcar, ó, tá vendo? Sim. Esse é o álcool normal, mas pode ser álcool em gel também, não tem problema. Álcool em gel também serve, né? Já testamos com álcool em gel e deu certo mesmo. Eu só fazia com álcool em gel porque eu achei primeiro esse aqui, viu? Certo. O que que eu faço? Eu faço a cabaninha. Cabaninha? Como assim? Ó, coloco o copo lá embaixo. Eita, deixa eu ver aqui. Coloco o carbão assim, ó, ao redor. Vou colocando. Certo. Isso aqui são anos de experiências, viu, pessoal? Tá fazendo uma cabaninha em volta. Aí depois eu vou fazendo assim, ó. Gente, o incrível é que você não precisa ficar abanando, você não precisa fazer mais nada depois que você fizer isso aí. Não. É só botar fogo e esquece, vai escutar uma música, vai assistir um jogo, vai fazer o que você quiser. Sua casa não fica, nós estamos fazendo em apartamento, né? Vamos assistir um vídeo do Alex, né? Nós moramos em apartamento, pessoal. Isso, aqui é apartamento. E aqui a gente faz, não fica fumaceiro. Nada. Não tem vizinho reclamando de fumaça. É verdade. Aqui ninguém reclama, não. Não, porque aqui fica... Antes eu acendia com óleo. Certo. É muito bom. E aí fazia um fumaceiro. É muito bom acender com óleo, é super rápido. Sim, econômico, mas o problema é que faz aquela fumaceira. Imagina o problema, é que virava uma fumaça, o meu cabelo ficava defumado. Eu acho que vai precisar de isqueiro, né? Eu vou precisar de isqueiro, porque aqui nós não temos. Eu acho que não vai ter, você vai ter que acender aqui um papelzinho aqui no fogo, não. Eu tenho que fazer uma gambiarra. Fazer gambiarra ao vivo aqui, ó. Aqui é assim que funciona. O vlog da vida normal. O vlog da realidade. Olha aí, ó. Pegou. Pegou? Pegou. Estou vendo? Pegou. Colocou ali o fogo, jogou lá dentro. Vamos jogar. Não, ainda não. Agora foi. Foi, ela acendeu. A partir daqui, esquece. Só deixar. Só deixar. Você vai achar que ele faz todo o trabalho. Vocês vão ver a mágica que acontecer já já. Vou pegar mais um pouquinho de caioval, amor. E jogar por cima, assim, ó. Vai montando, né? Isso. Aí você vai montando que ele vai pegando a brasa. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. Vai na churrasqueira. Aí já aproveita enquanto eu vou montando aqui, pessoal. Comenta quem é que acende a churrasqueira na sua casa. Se é você, mulher, dona de casa, se é o seu marido, o que é que cuida da churrasqueira. Comenta aí pra gente saber. Na casa do meu pai, é meu pai. Aqui quem manda é a mulher, então ela tem que fazer as coisas. Normalmente eu vou pra missa, eu passo, saio da missa, vou pro mercado, compro as frutas da semana. Olha. E o Alex fica em casa, ele faz o arroz, vai preparando as coisas até eu voltar. Vou colocar isso aqui assim, que ele é grandão. Pronto, faz a camada. Fiz a camada, só deixar. Vou lavar a mão aqui. Beleza, vai lá. E aí o Alex, ele vai adiantando o almoço, né amor? Sim. Passa o arrozinho. A gente tem uma tarefa invertida, né? Eu que vou pra rua, pro mercado. É, porque como ela já vai pra igreja, né? Então ela da igreja, ela já passou no mercado. Virou uma rotina dela, ela vai todo mundo pra igreja. Isso, aí eu passo ali no mercado, já passo no açougue também. Esse aqui eu acabei de comprar, a picanha. Temos a picanha, olha como ela tá bonita. A picanha que a gente compra ali no açougue, ela é maravilhosa, né? Gostei, muito boa. Lingüência apimentada que eu gosto. Também gosto. Aqui é mais carne também, que a gente já tinha. Normalmente eu compro peças de picanha e deixo no congelador, porque a gente gosta muito de casa. Eu gosto de tá bom, hein? E aí tem um franguinho lá, e eu vou preparar um arroz e vou deixar o açougueira tá ali. Certo. E vou fazer tudo pra vocês aqui, normalmente eu vou colocar o Alex pra fazer o arroz pra ele. Mas hoje eu tô de cameraman. Hoje você tá de cameraman? Hoje eu sou cameraman aqui, só eu tô aqui mostrando as melhores imagens pro pessoal aqui. Esse franguinho tá aqui marinando, deveria cobrir o, né? Será que é tudo por aralho? Vou. Esse aqui eu comprei lá na... Do Brás, né? Qual que é só do Brás, né? Olha só, rapidinho ali. Sem sofrimento. Aqui a gente tinha aquele de cordinha, que é muito bom. Porém, pra mim, pessoal, ele tava descartável. Sim. Vou deixar ele aqui. Deixa eu ver se tem... Quem sabe faz alguém, vamos lá. Vou pegar essa cordinha. Já deixa esquentando, vai dourar o alhinho? Boa. E, gente, aqui eu faço... Eu amo alho. Arroz sem... Sem alho, sem azeite, né? Você parou de usar azeite, né? Isso. Agora a gente não, né? Ela quando faz, ela faz sem azeite. Às vezes eu coloco um pouquinho, eu gosto ainda. Então como é que eu faço? Eu pego o... O arroz. Tem um potinho aqui, ó. Já fica aqui dentro do arroz. Creu. Ali na panela. Hoje nós temos visita, então eu vou fazer um pouco mais. Também creu. Certo. Aí, aqui mais um. Você vai fazer três... Três baguenetes. A gente tem... Uma visita aí, né? Certo. Aí eu vou usar esse alho aqui. Vou usar tudo? Não, metade. Certo. A gente gosta bastante de alho, mas não precisa de tanto. Você não dona o óleo antes, não? Vou donar pro arroz. Ah, mas já vai jogar tudo. Dourar tudo de uma vez. Assim, viu? Amor, liga a tua lápura. Pra ficar mais claro. Vou ligar aqui. Vou ligar aqui. Pera aí. Opa, desapaguei. Aí. Aqui também? Pronto. Então você dona tudo, velho. Tá com o arroz, tudo de uma vez. Tudo junto. Sem óleo, sem nada. Você vai passando assim, ó. Vai fritando o alho junto com o arroz. Por que que eu faço isso? Porque eu não quero mais... Eu quero diminuir a quantidade de gordura que nós utilizamos, né? Verdade, né? Você coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando você vai ver, você consumiu um bucho. Muito. Então eu faço o... Eu vou passando o alho junto com o arroz. Ele vai dando uma fricada também do mesmo jeito. Só que fica uma coisa mais saudável. Por que não tem... Eu sempre achei que era o óleo que dava a... O sabor. Não, não o sabor, mas que deixava o arroz soltinho. Eu achava que isso era função do óleo. Você achava no óleo? Mas não, ele deixa... O arroz vai ficar soltinho, vocês vão ver. Do mesmo jeito, sem utilizar óleo, sem utilizar óleo. Sem utilizar óleo. Ó, ele não fica seco, tá vendo? Ele vai... Fritando, ó. Tá vendo aqui dentro do ladinho? Só que aí você não pode parar de mexer pra não queimar, né? É, é que o pão tava alto. Mas o pão baixa e baixa aí com o fogo aqui agora. Certo. E... Vou pegar... Vou usar esse copo aqui. Pra jogar... Tá mais fácil. Olha aí. Você faz até cobrir? Você coloca água o suficiente pra cobrir? Geralmente a medida... Geralmente a medida é dois por um, né? Se você pôs... É, se eu coloquei três de arroz, eu teria que colocar seis de água. Na mesma medida. Mas aqui, como toda dona de casa, eu acho que não vai pra na medida não. Acho que a gente vai rolar o outro lugar. Aqui é um pouco mais. E... Sal, né? Sal. Não pode faltar sal, né? Agora é sal com muito gosto e um pouco gosto, vamos dizer a lei. É, é bom. Ó, meu fogão tá sujo ali, gente. A data pior que a gente fez pra tomar café, né? Eu tô com fome. Eu tô de jejum até agora. Na verdade, eu comi uma frutinha, não tô mais de jejum. Vou pegar uma tanta, amor? Vai que a sua água tá chegando. Vai rápido. Tem que fazer isso muito rápido. O cachorro tá ali no fundo. Tá só esperando. E aí são os piores, os mais terríveis. Vê se essa serve. Vamos ver aqui. Serve. Ah, então eu vou mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Isso aqui eu peguei em 90 centavos. O que é isso? Ah, tá. Pra você deixar entreaberta, né? É, se você quiser deixar entreaberta, você coloca aqui. Você fez isso no Braz, né? Você comprou no Braz, né? Não, esse eu trouxe na China. Na China? Foi. Você foi na China? Foi. Esse foi na China. Você foi pra China, amor? Que eu não tô tomando? Não, amor. Você foi através do aplicativo. Sim. Ah, entendi. Só que agora tem que tomar cuidado, ouviu? Porque as roupas estão sendo taxadas tudo. Gente, o esquema é o seguinte. O segredo é você comprar... Separado. 50 dólares. 50 dólares. No máximo 50 dólares. E mesmo que assim... Ah, eu comprei menos de 50 dólares. Se você comprar cor pesada, tipo, você comprou um negócio de 10 dólares, mas ela tem um peso de 2 quilos, ela vai ser taxada. Sim. Então, por mais que as coisas sejam baratinhas, você tem que se adentrar o peso. Se você não comprar várias camisetas, por exemplo, compra separado. Não compra tudo junto, né? Isso, fazem compras separadas. Por quê? Porque eles taxam acima de 50 dólares e taxam comenda por peso também. Então, tem família. Então, às vezes, você compra um negocinho de 10 dólares aqui, mas ela pesa meio quilo. Então, vamos agora só esperar o arroz fazer aqui. Esperar marinar um pouquinho. E a churrasqueira acendeu, a sogra chegar, puxa o saco do Alex. Isso aí. Olha quem chegou! Felicidade. O que que foi, meus amores? Felicidade. Ela primeiro agarra as pessoas para depois falar com a gente. Verdade. Olha, tudo bom? Tudo bem, mãe? Tudo bom, Zé Grilo? Tudo bem. Olha, olha só a outra ali, olha. Ah, uma pequenininha. A outra neta, a outra neta. Essa pequenininha, tem que ficar de longe, vó, vó, vó. Ô, meu dedo, já. Ô, uma noja de choc? Chegou na hora certa, hein? Tá saindo a comida já. O arroz tá terminando de fazer, olha. Cadê? Vou botar um pouquinho mais de água. Ah, você vai comprar uma água, olha. É, olha. E da sua mãe? Você vai estar trabalhando. Trabalha todo dia. Nossa senhora. Me descarna nem no domingo, Alex? Nossa senhora, eu acredito que a gente tem que avisar. Pelo amor de Deus. Tem que avisar um dia antes, no mínimo. E às vezes nem isso. É. Será que nem uma tormentada vai parar de trabalhar, não? Ah, ela trabalha porque gosta também, né? Se ficar parada, ela não... É, realmente. Eu também não tô trabalhando se realmente não tô conversando, mas não tava na minha corredia. Se puder, você tava trabalhando. Eu tava trabalhando, com certeza, né? Fazer o quê? Mas tem coisa que a gente tem que... Calça do joelho, né? É, de um ar da panca. Putz, vai igual a gente na televisão. Eu tô doida pra aposentar aqui. Eu também não tô aposentar. Eu tô assim, onde eu chego ao centro. Onde eu ando é tentando. É pra os joelhos, tá doendo? Ixi, demais. Eu tô andando mesmo, eu vou falar uma coisa. Eu ando porque eu tenho coragem de andar, mas eu vou ficar dedicada, não ando mais não. É, você se trava, né? Não ando porque se eu vou pra feira... Eu fui 10 horas, cheguei em casa, era meio dia e pouco. E cada, cada gregal tem que sentar. Cada gregal tem que parar pra poder caminhar. Olha. Ah, mas já já você vai melhorar isso tudo aí. Vai levar você no médico. Ah, Maria, eu tô... Tá bom, Daniela. Essa dor me dá força. Tudo pronto? Tudo pronto. Olha como tá aqui. É, o creme já pode tirar, já. Olha só. Ah. Que delícia. A churrasqueirinha aí, eu não quero fazer a churrasqueira lá em festa, não. Não precisa. Não precisa, sim, não vai em festa, não. Se quiser, pessoal, quem for fazer festa, quiser contratar a mãe pra ser churrasqueira, pode comentar que a Nair vai lá. Dá. Olha ali em cima. A piquinha já tá manda mesmo, pode tirar. Pra gente tá, só no susto, ó. Vai ficar aqui ali em cima. Tá ótimo, olha isso. Olha só como é bom. E aí vai, tá bonitão, hein? Bom demais. Olha a costalinha aí, ó. Olha a costalinha. Fiquei até parada aqui agora pra eu não pisar em cachorro. Ele veio reivindicar o pedaço dele. Olha, amor, a crostinha que fica do... Esse molinho, né, maravilhoso. Tem igual, não. Aí a gente... Aquele momento que a gente vir e fala, chupa, Guel. É, o Guel não veio. Ficou lá fazendo as coisinhas dele, aí, ó. Perdeu. Falta de convite não foi, viu, povo? O ponto do Alex, é um ponto susto, né, amor? Isso, a nossa batalha. Aí, ó, vou colocar esse sal de parrilha hoje. O famoso sal de parrilha aí, ó. Com ofilã e mostarda. Certo. Aí, aqui, ó, é o molinho. Ai, ai, que desvontade. O que aconteceu? A faca da... Não tá molada? Tem uma moladora ali, ó. Vou cortar essa daqui, depois eu amolo. E a faca tá seguindo mesmo, hein? Tá. Posso pegar um pedaço? Pode, amor, vai. É, eu tô só. Vou pegar um também aqui. Nossa, que delícia. Meu bem não gosta do boi mugino. Nossa, agora bem, bem bacana, né? Não vou beber nada, não. Bom demais, hein? Quer experimentar o franguinho? Quero, daí. Tá muito quente. Quer o franguinho, mãe? Vamos pegar o arroz. Melhor que picanha. Muito bom. Ficou bom, amor? Tá aprovado? Posso casar? Pode. Vou tirar o churrasco, pessoal. Faz na casa de vocês. Faz esse frango pro senhor. Esse pessoal não vai gostar mais do que a picanha. É muito bom mesmo, tem perinho. Muito bom. Então é isso, né? Vamos almoçar? Vamos. Vou tirar o resto da carne ali, colocar mais umas pecinhas. Espero que vocês tenham gostado um pouco do nosso domingo, um ao vivo diferente. Gente, é ao vivo, né? Aham. Um beijo, até a próxima, bom domingo e tchau. Valeu!